Do show dos engenheiros do Havaí a gente vem literalmente pro móvel. Mar de Sorocaba, da Escola Firmino Ladeira de Mudir das Cruzes, do Colégio Frei Paulo, da Escola Maria Luísa Medeiros, São José dos Campos, da Turma de Sampa do Pã-Clube São José dos Campos. Todo mundo aqui, olha, a Turma de Sampa é a turma que se reuniu pra homenagear os engenheiros do Havaí, olha. Isso aí, tá bom? Aí a camiseta simpática. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos agora continuar o programa, vamos lá? Então, ilustres de Porto Alegre, grandes figuras, vão conversar conosco agora. A partir de agora, conversando conosco. Vou chamar pra vocês, com vocês, Humberto Gessinger, Augusto Lix, Carlos Mau. Engenheiros do Havaí, a partir de agora, com a gente. Boa tarde, tudo bem, Humberto? Boa tarde, tudo super. Pois é. Bom, primeiro é o seguinte. Antes de mais nada, vamos acalmar aqui. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o fato de vocês estarem de novo aqui no programa livre. A última vez que vocês vieram foi dia 2 de dezembro. Lembram? É, a gente que agradece, a gente gosta muito de fazer esse programa. A gente acha muito legal. Pois é. O Augusto. Deixa eu perguntar pro Augusto. Esse 92, ele teve algumas características interessantes no plano político, teve o impeachment, no plano comportamental na Europa, o ressurgimento de grupos neonazistas. E o Brasil recebe, todos absorvem isso de uma maneira totalmente louca, assim, recebe, daí tem, hoje em dia tem crioulo sendo perseguido por nordestino porque acham que ele é nazista. Como é que você sentiu no plano político e comportamental, esse ano passado, e particularmente essa questão, se falou muito em, se falou em separar alguns estados do resto do Brasil. Que avaliação você faz do que foi 92 nesse plano, político e comportamental? Bom, político, eu acho que foi uma coisa muito saudável o movimento que houve pelo impeachment do Collor, né? Embora, eu acho que houve uma interpretação um pouco errônea, assim, porque muita gente se engajou na luta de uma maneira oportunista. De repente, virou uma grande unanimidade e se deixou de fazer movimentos semelhantes por uma série de problemas que tem nesse país. Por exemplo, não se fala em reforma agrária, é só um exemplo. Em relação a esse papo racial, isso aí é uma babaquice que está sendo importada, eu acho que é mais uma característica desse momento neoliberal que querem nos impingir, abrir as fronteiras, abrir os portos e criar aqui uma liberdade da raposa no galinheiro, sabe? Vale tudo. E para eles que são ricos lá, não vale, não é assim, eu acho que nós não devemos fazer o contrário. O Brasil, a história do Brasil já é uma aula de integração social e racial, é o único país que realmente existe miscigenação. Está aí a nossa história para provar isso. Então, a gente não tem que estar importando essa babaquice aí de nazista e tal. Me desculpem os carecas aí, mas eu acho inadmissível esse papo aí nazista aqui nesse país. Fala, garoto. Humberto, por que Pampa Knock Man? Refere-se a sua cidade natal? Pampa Knock Man, essa música, cara, eu fiz quando eu tinha 13, 14 anos, antes de montar a banda, ela não tinha esse nome. Esse nome é uma brincadeira com Sampa Knock Man, que é uma música que tinha no Vale As Variáveis. E ela fala sobre a minha terra, quer dizer, eu não sou aquele gaúcho, quer dizer, a minha família está no sul há duas gerações. Eu só sei distinguir uma vaca de um cavalo se a vaca mugir, quer dizer, eu não sou aquele gaúcho, sabe, da fronteira mesmo. Mas eu, cada vez mais estou procurando o pouco que tem de gaúcho dentro de mim e estou valorizando cada vez mais isso, né. E tem uma grande diferença entre ser gaúcho e ser porto-alegrense. Você vê, tem caras que ninguém identifica como gaúchos e sim como porto-alegrense. Por exemplo, o Mário Quintana, Luiz Fernando Veríssimo, Moacir Esclira, que para mim é o melhor escritor brasileiro. Paulo Roberto Falcão, que foi o melhor número 5, que na verdade é catarina, né. Mas, quer dizer, é uma coisa diferente ser porto-alegrense e ser gaúcho, entendeu? É uma coisa diferente. Agora, que hotel que o Mário Quintana mora? Era o Majestic, né, que era agora... O hotel foi transformado numa casa de cultura. Foi transformado numa casa de cultura, muito legal. Que se chama Mário Quintana. Então, Carlos, fala um pouquinho, assim, da tua cidade, Porto Alegre, das características específicas, assim, no relacionamento humano e, assim, afetivo que você tem com a cidade. É, você sabe que essa é uma pergunta que nos fazem seguidamente, né. Como é que é, por onde acontece a gaúchice de vocês, sei lá se é assim, é o jeito certo de dizer. Mas eu acho que tem uma coisa no Rio Grande do Sul que tem a ver com a situação geográfica do Rio Grande do Sul, que é a ponta do Brasil. Além disso, é o único estado do Brasil que lutou para ser brasileiro mesmo. Quer dizer, o Rio Grande do Sul, durante muito tempo, até o século passado, o Rio Grande do Sul era considerado terra de ninguém. Né, que é essa coisa da brasilidade no Rio Grande do Sul, uma coisa que não está bem resolvida ainda. Quer dizer, a gente vê ainda hoje esses momentos, esses movimentos separatistas acontecendo lá. Isso tem uma importância muito grande lá, não é uma coisa à toa, né, falar disso no Rio Grande do Sul. E eu acho que tem uma coisa de solidão no Rio Grande do Sul e nos gaúchos, que a gente tem dentro da gente também. É aquele cara sozinho, naquela imensidão do Pampa, né. La Giannula della Pampa. Acho que a gente tem isso dentro da vida. A Pampa é uma... A Pampa é uma paisagem super melancólica, assim, quase monótona. E eu acho que isso tem no nosso som, essa melancolia, essa quase monotonia. Quer dizer, nunca sairia Axé Music do Rio Grande do Sul, no máximo Bajé Music. Mas, quer dizer, eu acho que por isso que a cultura gaúcha tem muito mais dificuldade de entrar no Brasil do que a cultura baiana ou nordestina. Porque é uma coisa muito fechada pra dentro, né. Muita consoante, pouca vogal. É isso aí. Aliás, a coisa que eu mais sinto saudade é do tempo que a gente viajava de ônibus pelo Rio Grande do Sul. A gente passou três anos viajando direto, a gente foi em todas as cidades lá. E era uma coisa fantástica. A gente passa horas, três, quatro horas, sem ver uma cidade. Só aquele mar verde. Eu recomendo pra quem não conhece. Bacana. Fala, garoto. Humberto, por que que Anoitecer em Porto Alegre é uma música tão difícil de entender? É, talvez pra quem não mora lá, né. Talvez seja um pouco difícil. E porque ela é uma colagem também, né, cara. Ela não é uma música, assim, pra... Pra tu ouvir na boa. É uma música pra parar e prestar atenção e tentar ver Porto Alegre através dela. E é difícil ver uma cidade, entendeu, cara? É difícil trazer uma cidade. Faz três anos que eu tento fazer uma música pro Rio de Janeiro e eu não consegui até agora. Eu consegui fazer uma pra São Paulo, né, meio que homenageando. São Paulo e Caetano Veloso, que é Sampa Nocumero. Que a gente tem uma relação super legal com São Paulo, porque em nenhum lugar do Brasil a gente foi tão malhado pela crítica. Em nenhum lugar a gente tem um clube tão fiel, quer dizer... Entendeu, cara? E quem tá longe, quem tá longe, fica lendo os jornais de São Paulo, fica vendo a eleição de Maluf e vê São Paulo de outra maneira. Quem chega aqui, descobre que São Paulo não é bem isso que tá passando, né. Quer dizer, essa coisa de ser o grande centro conservador, eu acho que não é. Acho que não é, né. A primeira é pro Carlos. Vocês moram no Rio e vocês já moraram em São Paulo, né? Não, a gente nunca morou em São Paulo. Eu queria saber qual a principal diferença de morar no Rio Grande do Sul e morar no Rio. E a outra é pro Humberto. Você falou que a cada três discos, você pretendia gravar um ao vivo. Se essa ideia ainda tá de pé. Eu posso falar. Bom, morar no Rio e morar em Porto Alegre pra nós, na verdade, não tem muita diferença. Porque a gente já se sentia um pouco estrangeiro lá em Porto Alegre. A gente nunca fez, assim, parte de panela, entendeu? De grupo. A gente foi muito sozinho. Lá em Porto Alegre a gente era também. E eu acho que morar no Rio só radicalizou isso. Morar no Rio nos deixou mais à vontade pra ser gaúcho, eu acho. A gente jamais poderia ter sido tão gaúcho ao ponto de gravar o Azeio da Pampa Pobre e essa música Pampa no Walkman morando em Porto Alegre. Porque lá tem caras que são gaúchos mesmo, de verdade, né? A gente no Rio, a gente é os gaúchos, de certo modo. E sobre gravar, a gente ainda tá pensando nisso, mas eu não queria gravar dessa vez um show, assim, tipo, como foi o Alívio Imediato, um show no Canecão. A gente queria gravar um... Apanhar músicas, quer dizer, pegar uma música que a gente tocou aqui no programa Alívio, pegar uma que a gente tocou na rádio, pegar uma que a gente tocou em Porto Alegre, entendeu? Eu fazia uma coletânea, assim, de momentos ao vivo dos engenheiros, era uma coisa legal. Tem músicas nossas que ficam legais aqui, mas não ficam legais no show, tem umas que ficam legais no show e não ficam legais no rádio. Então, o que eu tava a fim de fazer era esse disco. A princípio, esse ano, a gente queria lançar dois discos, esse Guessing Leaks e Maltz em estúdio, mais esse disco ao vivo, né? Mas já foi uma super briga pra gente lançar um só de estúdio, quer dizer, os caras não iam deixar a gente lançar dois. Fala. Eu queria saber como que eram vocês, quando mais jovens, e como que é a cidade de vocês em si? Cara, eu era um cara completamente sem graça, que podia passar por cima de mim se tu me encontrasse na rua. Acho que ainda sou um pouco assim, fora da banda. Eu sou uma pessoa que, pra mim, é super difícil conversar com outra pessoa, olhar no olho, assim, eu sou... Por outro lado, eu gosto de ficar sozinho pra caramba. Eu era assim, tive muito poucos amigos. E aí, isso acabou desembocando nos engenheiros. Quer dizer, a minha adolescência foi um saco total, onde não aconteceu nada. Acabou, hoje em dia, usando muita coisa das noites que eu passava sozinho, olhando pela janela. E qual foi a tua pergunta? A cidade é um pouco parecida, cara. Porto Alegre é uma... São Paulo que vai dar certo um dia, sabe? É parecido com São Paulo. Quer dizer, tinha um rio lindo, os caras construíram um muro em volta do rio, por causa da enchente. Quer dizer, isso é meio um resumo de Porto Alegre, né? As pessoas se voltam pra dentro e tal. A Porto Alegre que eu conheço... Já o Augusto e o Carlos são do bairro da inteligência, e da intelectual, ele é porto alegrense, que é o bom fim. Eles têm outra visão, sei lá. Então fala um pouco da tua adolescência, Augusto. Sim, nesse sentido. Ele não se lembra mais. Bom, a minha adolescência foi um pouquinho diferente. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu não sou do bairro elitista. Eu não sou nem de Porto Alegre. Eu sou de Montenegro, agora eu queria aproveitar e mandar um abraço. Minha mãe, meu pai, a terra natal. Futuro prefeito de Montenegro aqui. Mas, bom, eu... Porto Alegre me adotou afetivamente a cidade que eu vivi a maior parte da minha vida. Eu tive uma vivência diferente do Humberto, assim. A gente tinha uma banda de pessoas diferentes. Então, eu não sei como é que dá certo. K1, K1, né? Eu tive, eu acho, um pouquinho mais de amigos que o Humberto. Eu aprendi a andar de bicicleta mais cedo. Um e meio. Não, e saí do Rio Grande do Sul antes da banda, né? Eu acho que é mais ou menos a diferença por aí. E você, Carlos? Fala aí, doutor, adolescente. É, bom, eu acho que eu tô mais jovem hoje do que eu era quando eu era adolescente. Eu era um cara realmente velho, assim, chato, quando eu era adolescente. E a banda me deixou muito mais jovem, muito mais leve. Nem me lembro mais como que eu era antes, entendeu? Eu já me esqueci. Fala, garoto. Humberto, por que você faz questão de dizer que é mais Porto Alegre do que Gaúcho? E qual a grande diferença entre ser Porto Alegre do que Gaúcho? Eu acho... Eu acho que tem a ver com o que eu falei, né, cara? Quer dizer, eu aprendi a andar de cavalo ano passado. E é que eu quero deixar bem claro que quando a gente toca uma milonga, a gente não quer ser o representante da música gaúcha no cenário nacional. É a nossa visão de uma milonga. É a visão que um Porto Alegre tem de uma milonga, entendeu? A gente quer deixar bem claro, porque senão as pessoas ficam fazendo voodoo com o nosso bonequinho lá no sul, entendeu? E ficam com muito invejosinhas. É, acho que a partir de agora, um bom expediente acho que vai ser esse. Pra gente dividir a participação de vocês entre... Legal. Uma pra gente é super importante porque a gente aprende um monte, assim. Se a gente tá aqui hoje, longe pra caramba de Porto Alegre, é por causa dessas pessoas aqui. Então a banda é dela. Legal, dinheiro. Obrigado. Valeu. Tchau. 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 Tchau.